Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende aí do horário que você parou pra assistir esse vídeo. Chegou o seu momento de ser feliz, chegou o seu momento de ter 30 minutos ou mais de alegria. Depende aí do quanto o nosso convidado vai render bloco. Então depende mais do carisma dele do que o do meu, porque carisma eu nem tenho. Agora vamos apresentar as pessoas que fazem parte deste programa, infelizmente. Temos aqui nossa grande cabeça pensante, que é uma cabeça que realmente só pensa. Ela fala muito pouco, ela fala de acordo com o quanto ela recebe. Ela deveria falar o programa inteiro. E aí? E é claro, temos também nosso chargista ali, que é o nosso chargista. Quem acompanha a Roda Viva, tá ligado? Que as pessoas ficam falando uns bagulhos importantes. E vê o chargista e escreve o bagulho meio desenhadinho, meio de brincadeira, que é pra criança, adolescente que assiste Roda Viva. Aquela criança burra entendeu o que tá acontecendo. E no final a gente entrega de presente para o convidado, que está aqui ainda borrado, porque ninguém sabe quem é, porque ninguém leu o título do vídeo. A gente tem que explicar por que o nome do programa mudou. O nome do programa era O Último Podcast do Mundo, que era uma homenagem ao último programa do mundo, que é um programa da MTV, que eu era extremamente fã. Ainda eu sou, na verdade, né? Sou muito fã. O programa é bom pra caralho. Eu sou... Quem me conhece sabe. Bota a musiquinha de quem me conhece sabe, hein? Sou extremamente fã de Daniel Furlan, do Caíto, lá também, do Choque de Cultura. A gente assiste. Eu obrigo todo mundo a assistir. Eu sou, tipo, testemunho de Jeová, de Choque de Cultura nas pessoas. Quem conviva tá ligado. Eu obrigo as pessoas a assistir até elas entenderem como funciona e gostarem. Todo mundo gosta, porque é incrível. A gente já tinha feito um piloto desse programa, que a gente tá fazendo agora, em 2018. A ideia era realmente só uma homenagem. E se você não for idiota e parar pra ver o programa deles, e o nosso, você vai ver que não tem absolutamente nada a ver, além da questão estética de usar um chroma. Mas aí o chroma, eu me tive inteira, usava chroma. Doido, então, né? Foda-se. E aí o Daniel Furlan viu o programa, alguém deve ter mandado pra ele. E aí ele viu e escreveu lá no Twitch, os caras não têm nem vergonha. Como se a gente estivesse realmente, né, copiando ali um bagulho, causou. E aí cada um sente o sentimento que o coração é capaz de fazer sentir. A gente tentou fazer uma homenagem, sinceramente. Era esse o objetivo, porque eu era realmente muito fã. E aí coloquei o nome último programa do mundo. Mas aí, como o Daniel, que é um dos criadores, não curtiu muito, aí a gente trocou o nome do programa para Thiago André Show. E aí ficou um monte de imbecil me perguntando. Nossa, o sobrenome do Thiago André, não sabia. Porra, galera. Pelo amor de Deus. Referências. Pra quem não sabe, o último programa do mundo também tem referências de Eric André Show, que era um programa que eu assisti até antes de assistir o último programa do mundo. Então, como fã do programa Eric André Show, procure lá também, você vai conseguir assistir. Porque é isso que homenagens fazem. As pessoas não conhecem o programa do Eric André Show. Aí quando eu coloco o nome Thiago André Show, as pessoas vão conhecer, porque vão atrás. E aí colocamos agora esse nome. Vai ficar esse nome até o final. Thiago André Show, pra homenagear um artista que sabe ser homenageado, que é o Eric André. Você já sei que você tem tweet dele também? Você acha que ele não tem tweet? Tá. Não sei, eu acho que não. E um abraço aí pro pessoal. Você que não conhece o último programa do mundo, vai lá assistir. É muito bom. E aí assistindo, vocês vão ver que realmente não tem porra nenhuma a ver. Não tem nada a ver. E aí é mais um programa pra vocês assistirem. E é muito legal. A homenagem não vai rolar. Não deu. Tentamos. Eu tento ser legal, mas o mundo não aceita. E agora vamos à nossa banda, que na verdade não é uma banda, é um grande cantor que a gente trouxe aí hoje, que é o nosso querido Renan Zuxo. Sou o Renan Zuxo. Sou motorista de... Não, não, não. Calma, cuidado. Cuidado com o veículo. Não pode ser van. Porque se for van, é muito... Simária, Simária. Corta aí, Simária. É motorista de ônibus. Motorista de ônibus, por favor. Vou tocar música ali ou não, porque música é ambiente de droga, Popozinho. Pega aqui, não quero no violão, obrigado. Não vai tocar a música não? Vou tocar uma agora. Se me permite, se me permite. O nome é graças aos nossos convidados, vou tocar pra ele, é Razões e Emoções. Entre razões e emoções, a saída é fazer van. Na verdade, tem nada a ver com nossos convidados, só pra divulgar, dia 8 de outubro, o meu show no Rio de Janeiro. Beijo, link na descrição. Vai lá, Popozinho. E aí fico com o convite também, nem se Daniel Furlan quiser vir aqui no programa. Aí a gente aceita, obviamente, a gente vai aceitar ele aqui. Continuo sendo fã, parabéns pelo meu trabalho. E é isso, vamos agora ao nosso convidado. Ele que é professor de História, formado pela USP, o comunista oficial dos podcasts brasileiros, provando que seu tio está certo, na USP só tem comunista. A pessoa que tem o cabelo e óculos que não sai da boca do pessoal da direita, o mestre do esporte, e o iô, ele é o tatuado mais discreto do Brasil. Com vocês, Ian Neves. Aplausos para o vídeo. Eu acho, eu não aplaudo não, porque eu acho até uma ofensa com o convidado você ler um negócio tão triste, tão, assim, zero emoção. Eu fudi o roteiro cortando o cabelo. Pelo amor de Deus. É, não vamos nem falar. Vamos começar já com essa questão aí do cabelo. O que aconteceu, Ian, que você teve que cortar o cabelo? Foi a pressão da Jovem Pan que fez você cortar o cabelo? Pois é, né, cara? Você ia de furtada, hein? Ah, é. Hoje nós estamos aqui com o Ian Neves Pessoa. Não queremos o Ian Neves professor, o Ian Neves inteligente. Ian Neves que está querendo aí tomar os meios de produção. Não é esse Ian. Qualquer indício de que você está começando a falar coisa inteligente vai levar uma tortada na cara, que é a coisa que programas mais animalescos e neandertais fazem. Começou, eu já vou... Quando você for no podcast. Do dia de folga. Isso, o Ian é do dia de folga. Você vai falar sério. Quando for no meu canal, a gente já estava planejando de gravar junto e no podcast. Aqui não. Eu respeito a regra, você sabe que eu vou respeitar. Tem que respeitar a regra, por favor. Já está errado. Então, se você está começando, começou a falar. Não, tem café com leite. Até começar o programa. É difícil para ele. Tem que ter que fazer isso para ele. Então, vamos lá. Cabelo. O que aconteceu? Foi uma decisão mais de estética mesmo. Você estava cansado daquela imagem. Você quis fazer as páginas que fazem memes na sua cara. Tem que trocar a foto ou foi pela pressão da Jovem Pan e chegou até você. O que foi? Porra, agora eu vou fingir que foi por causa das páginas de meme que eu achei muito bom. Muito bom. Ter que arruinar o trabalho de todo mundo. Mas, na verdade, isso aqui é um desafio para a extrema-direita, porque todas as vezes que eles fazem react de vídeo meu, eles sempre falam do meu cabelo, principalmente do meu coque masculino. Espero o convite do Bluecast também, agora não mais representando... É, infelizmente não ficou tão... É. Estava mais beta antes. Estava muito mais beta antes. Estava mais beta. Aí, quem mandou você não me convidar para o Bluecast antes também. Foda ali o que aconteceu. E aí, isso aqui é um desafio, né? Eu quero agora fazer vários vídeos, né? Inclusive, quero que a galera da extrema-direita reaja a esse vídeo, inclusive divulgando o trabalho aqui. Ah, esse é o vídeo que eles mais vão ter o material para usar contra você. Vai sair daqui. E aí, eu quero ver o que eles vão falar agora que não tem mais o cabelo para falar. Não tem mais. A gente vai ter que rapaz. Se eles falarem, aquele cabelinho dele lá agora está pior, hein? No zero, assim, liso. Foi no mesmo dia que eu fui colocar cabelo, você foi tirar, né? Foi. Aí a gente vai trazer o doutor que fez. Quando ele fizer o do Renan Zucho ali, ele vai fazer e aí a gente... Não pode ser tão parecido, não, pô. Aí o cara é fome. Não te fez mal, não? Cortar o cabelo? Tu fica meio... Caralho, eu vou mudar muito. Ah, fez. Não te acha estranho. É muito difícil isso. Você acha que vai se sentir melhor se eu tirar a minha touca e fizer o programa careca? Mas você não está com a cabeça de jaca, assim? Não, não. Está bem... Porque a cabeça de jaca é assim. Põe é fome, pô. E aí, para começar aqui a nossa rodada de perguntas, que a gente tem algumas dúvidas por aí, você é professor de história. Sou professor de história. Você dá aula e agora vive de folga para sempre, né? E aí, o comunista não trabalha. Não vem com essa brincadeirinha, não. A gente já sabe que você não trabalha. Fazer vídeo, né? Vídeo não é trabalho. Não, quando eu dava aula, os caras já falavam assim, ó, você trabalha ou só dá aula? Aí eu... É. Só dava aula? Você ouvia isso? Pra cara? Vamos na aula. Todo professor. Você que é professor. Você que é professor. Coloca aí nos comentários se você já ouviu isso. Você só trabalha ou... Perdão. Você só dá aula ou trabalha. Todo professor já ouviu isso. Cara, comediante, eu ouço. Até hoje eu ouço isso. Até hoje tem parente meu mandando concurso pra eu fazer. Até hoje. Comediante agora é difícil. Manda um concurso pra mim também, tá? Certo. Meus parentes mandam as concurso. Uma vez um tatuador contou pra mim que ele tava tatuando o cliente dele e o cliente perguntou, o que você faz da vida, hein, mano? E vai tatuando ele assim, ó. Isso é maravilhoso. Coragem, coragem. O cara tá dizendo um passarinho lá, o cara fala isso e já vira a cabeça de uma pica assim, o bagulho. Aí eu saí de um não trabalho pra outro não trabalho, né? Que eu aposto que você tá trabalhando mais agora do que... Muito mais. Mas não tem nem comparação. E se estressando muito mais também. Muito... Ah, é. Nada te prepara pra internet, assim. Nada. Nada te prepara, né, Tiago? Pra tá na Jovem Pan, que é uma coisa que a gente consegue compartilhar. A gente foi junto. A gente foi junto. Um depois do outro. Foi você e depois eu, cara. Nada prepara pra isso. Aqui tá toda a pauta da Jovem Pan. Aqui nessa mesa aqui tem a pauta inteira da Jovem Pan. Nada na vida me preparou pra abrir meu Twitter e o Itaú Eduardo Bolsonaro. Pegando muitos de tweets meus sem o menor contexto e ver a galera que está do meu lado indo junto com o Eduardo Bolsonaro. Nada me preparou pra isso. E os tweets que você falou merda de verdade ele não pega porque ele concorda. Porque ele concorda até hoje. Exatamente. A coisa que ele falou semana passada. Mas você já chegou no Jair? Eu cheguei no Jair. Achei foda. Isso é pau. Cheguei no Jair, isso é pau. Claro que foi o Carluxo, né? Lógico que não foi o Jair. Mas você foi parar na página, no Twitter do Jair Bolsonaro. E no Insta do Jair, cara. O negócio tá com sei lá quantos likes, lá sem mil likes. Como é que foi pra tu aparecer lá? Eu recebi muita ameaça depois, tá ligado? Eu recebi má... Não, eu nunca tinha recebido tanta ameaça. Essa foi uma experiência muito louca, assim. E dá medo, tu senti? Eu vario às vezes, tipo assim, mano, esse babaca não vai fazer porra nenhuma. E às vezes fica assim, pô, mas será que é um maluco? E ele realmente vai fazer? O quanto você finge em público que não dá medo, assim? É, eu acho que... Oito. Eu finjo bem também, assim. Oito, eu finjo oito. Mas é... Claro que dá medo, pô. Agora eu não quero morrer, pô. Minha vida tá boa agora, tá ligado? É, agora que tá bom, ó. Eu acho que esse é o momento da torta, né? Vocês estão falando sério. Não, não. Não, não. Eu expliquei a estrutura das estrais. Vai, não tô se marcando. Se ele começar a falar que por trás da ameaça envolve todo o problema do capitalismo... A ascensão do fascismo em momentos de baixa... Falou fascismo! Falou fascismo! Agora, porra! Falou! Não, não. Eu vou ficar de óculos. É, Fábio. Vocês avisaram que ia sujar a roupa dele? Avisaram, exato. Mas vou falar, eu tô achando isso um desperdício, porque quando eu chorava pra minha mãe pra comprar o chantilhé, ela falava que não, que era caro. Aí vocês estão aí colocando... Por que que era caro? Sabe por que que era caro? É caro que é coisa de playboy, sei lá, porque é caro. Aí, ó. Ai! Mas o que mais acontece é eu ser reconhecido na rua, me diz se acontece com você também. O cara cruza com você na rua e fala, caralho, tu mora aqui? É, e tu não sabe se é fã ou se é hater. Aí eu falo, tu quer cartão frente e verso também, filha da puta? Você não viu nada, sabe? Os caras... E acontece com muita frequência, os caras, tipo, me pegam saindo da minha casa e falam, caralho, tu mora aqui? Eu falo, não, tu não viu nada. Não, eu não moro aqui. Nada, eu não moro aqui. Por isso tu cortou o cabelo, né? Pra parar de se tiver cena. Mas em hater, hater já te parou pra te xingar e falar? Já, já. Como foi? Mas foi um hater muito de alto nível, assim. Que o cara, ele me parou, ele parou parecendo fã. Ele chegou, chegou na maciota, assim. E falou, pô, te vi na internet. Ligo. Chegou esperto, né? Aí falou, vamos tirar uma foto junto? Não é, posso tirar uma foto. Vamos tirar uma foto junto. Aí o cara tirou a foto, assim, e falou, tu fala um monte de merda na internet, né? Eu tenho certeza que ele mandou no grupo da família com aquele olhinho brasileiro chorando, assim, depois a foto, ó, o filho da puta que eu encontrei na rua, sabe? Ele só falou isso. Só falou isso e vazou. Era um cara bem mais velho, assim. Deveia ter uns 50 e poucos já. E eu vi o Cauê falando sobre isso. Uma coisa que me tranquiliza é o Cauê falando que, tipo, em 14 anos de internet, ele viu dois haters na rua. Quem que vai hatear o Cauê Moro na internet com dois metros de altura? Eu tô com um parâmetro muito errado. Agora, vai nós com 1,73 de altura, pô. Porra, aí é foda também. Vai ver uns caras de dois metros? Porra, eu tava agora usando o Cauê como parâmetro e agora você acabou com o meu parâmetro. Tá maluco, pô. Pode voltar a ficar com medo. Não, é, beleza, beleza. Vou só andar com o João Caivalho daqui pra frente. Uma coisa, e agora outra coisa também que eu quero saber é que pouca gente da internet sabe. Eu soube também há muito tempo. Me senti até traído porque eu já te considerava amigo e soube muito tempo depois. Então, eu até fiquei um pouco chateado com você que você é extremamente tatuado. Você tem quase o corpo inteiro todo fechado e não mostra. Por que que tem quando tu mostra? Você tem medo de não arrumar emprego? Cara, sim. Sério. Eu sei que parece a resposta mais genérica do mundo, assim, do tipo tu tava com medo de não arrumar emprego? Sim, eu sou professor. Eu sou um cara que já tem, já não trabalha pra conhecer. Então as suas tatuagens vêm até onde dá pra tampar com blusa? Elas param aqui, assim. Tanto que tem muita gente que me vê há anos na internet e nem sabe que eu tenho nada. Às vezes aparece uma beirada aqui, assim, na bola e a galera acha que eu tô com uma blusa por baixo. Você toparia mostrar? Pelo menos até onde você consegue mostrar? Caralho, você vai me fazer ficar pelado aqui. Eu vou mostrar uma parte que eu nunca mostrei na internet. Já tirou a blusa, agora você faz o favor de tirar a camisa. Eu nunca mostrei essa parte. Eu já mostrei as costas. Levanta. Caralho. Já mostrou as costas também alguma vez? Vocês podem censurar meus meninos depois? Pode. A gente vai fazer questão de fazer isso. Nem precisava pedir não. Puta, mas tu demorou quanto tempo, velho, pra tatuar tudo isso? Seis anos. Seis anos. E você tatuou a bunda, né, Ian? É, mas isso aí eu acho que é onlyfans.com.br E tatuar a bunda é uma experiência ruim pra todos os envolvidos. Pro tatuador, pra você. É, tem que ficar encostadinho lá, pegando toda hora. Esticando. Ou um momento de sorte, né? Depende do glúteo. Se for o seu, seria um privilégio imenso. Mas aí precisaria de umas oito sessões, né, pra fazer o trabalho completo. É, isso é verdade. Mas o que a galera não sabe ver fazendo o trabalho que eu faço hoje, ou seja lá o que é, caso não seja trabalho, é... Eu tinha pânico de foto. Pânico. Caralho. E é muito esquisito falar isso, porque agora eu passo o meu dia inteiro olhando pra mim mesmo, pra milhares, às vezes milhões de pessoas. É péssimo se olhar pra... Se olhar fazendo alguma coisa é horrível. Isso, eu vi. Eu não entendo como é que ator pornô consegue, de verdade. Não é que ator pornô consegue. Daí você tem que ter uma autoestima, que meu Deus do céu. Os caras tão se vendo no momento que eu menos quero ter pessoas me vendo, que é transando, entendeu? E aí os caras tão... Porra, eu admiro demais esse desprendimento que a galera tem de conseguir, porque eu também era igual a você, extremamente... Isso que eu era tímido, eu era uma pessoa tímida, de não gostar de falar. Não, não, de falar, eu sempre tive meio vocação pra ser professor, então eu falava em público muito bem, não tinha medo de público. Eu tinha pânico de fotografia e vídeo. Caralho, aí tu foi fazer esse streaming? Como que você começou? Que você veio esse... Cara, vamos... Eu acho que o maior gerador de comunistas no Brasil é o Bolsonaro. Muito bem. Porque o tanto de ódio que ele conseguiu encotir não tem nada de inteligência nisso. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Tem, 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 tem. Você tá de que lado? Mas aí eu quero falar a palavra comunismo, aí você vai voltar... Aí ele não consegue, pô. E aí não vai conseguir. Mete essa porra. Você nem tá conseguindo. Faz direito essa porra. Vai, caralho. Eu fico com uma carência depois, assim? Eu posso falar uns bagulho enquanto eu tô assim? Pode, pode. Como é que eu comecei a criar conteúdo? Primeiro foi... Eu perdi o emprego na pandemia. De professor. De professor. Eu dava professor, é foda, né? Eu dava aula em escola e quando começou a pandemia em março de 2020, que foi o primeiro mês que a gente teve lockdown, eu perdi o emprego. E aí eu fiquei... Quer saber o que? Não precisamos na pandemia. Educação. Eu tava com tanto ódio dentro de mim que eu falei, quer saber, mano? Eu vou meter a cara na câmera e falar na internet tudo o que eu tô pensando. Então foi o ódio que... Foi ódio. Foi ódio mais... E cara, recentemente saiu uma matéria sobre mim na Gazeta falando dos tipos de comunista. E o meu tipo de comunista era o tipo sensível. Sensível? Tu é o sensível? A gente tá fodido então, pô. Que nível de agressividade é esse que a gente tá representando? Eu convenci... Você é o sensível? Tá maluco? Eu virei... Eu virei streamer na força do ódio, cara. Eu tô na carência. Eu tô na carência. Eu tô na carência. Eu nem limpei. A carência é isso, pô. O que eles já querem dizer? Eles não entendem. É o pessoal que é ignorante. Eu tô na carência. Eu nem tirei. Foi 100% baseado em ódio. Então a Gazeta, ela realmente tentou fazer colar essa coisa de que eu era o comunista sensível. Quero ver você fazer isso agora sem o cabelo. Ah, você quis fazer o cabelo pra ficar mais agressivo. É. É raspar, assim. Fazer um moicano muito louco. Talvez teria funcionado mais. É. E aí eu... Cara, o ódio me deixou sem medo nenhum, assim. Galera, fã que te acompanha, que comenta uns bagulhos sobre tua aparência do nada. Aí me pega. Eu fico muito puxo. Aí me pega. Me... Eu ia falar. É foda que a gente passa por experiências parecidas. Quando é gente da direita, eu acho engraçado porque os caras xingam a gente do que ofende eles. Sim, exatamente. Então eles falam Ah, esse cara aí é afeminado. Pô, eu sou? E aí? Eu sou um... Eu sou? E eu nem te acho afeminado não, viu? Mas se eu for também, foda-se. Muito mais. Se eu for, foda-se. Eles me chamam de viado. Eu não sou, mas se eu fosse, foda-se. Eu não acho que a gente é um bagulho muito... Porque ofende eles. Eles chamam a gente do que ofende eles. Agora, quando é gente... Aí, você pegou na coisa... Não é? Acontece isso direito. Quando é gente do nosso lado falando assim, pô, Rian, você tá meio acima do peso. Aí eu fico... Eu apareço de corpo inteiro quando eu tô em manifestação e tal, quando tiram foto. E aí teve um comentário que era assim, Nossa, eu adoro homem meio assim, gordinho, que nem o Ian. Tipo, foi no mais passivo-agressivo possível, tá ligado? Aí eu fiquei meio... Me pegou isso prevenido. Eu não consegui desviar do jab, assim, sabe? Chegou meio... Sabe o que rolou comigo? Uma história que eu aprendi a não ser legal, a não fazer o jude pras pessoas mais. Eu vi tirar uma foto e a menina tava muito tímida depois do show, assim, né? Ela tava muito tímida, assim. Aí ela tava meio... Claramente, ela era aquela menina meio excuídazinha da sala e o cabelo roxo, com umas mechas roxas e tal. Ela veio toda tímidazinha. Aí ela veio tirar foto e falou, Ô, pô, cabelo muito bonito, hein? Realmente, eu tinha achado bonito. Não foi ironia. Pô, cabelo muito bonito. Ela olhou pra mim, assim, Pelo menos eu tenho, né? Me zoando. Caralho, eu tomava... Aí eu fiquei, tipo assim, Eu vou parar de ser legal com as pessoas. Quem vir falar de aparência perto de mim, de qualquer coisa, vai ouvir de volta. Mas qual é o momento, a coisa gratificante pra tu? Que rolou que tu falou, Porra, isso foi da hora. Pra mim, a coisa mais gratificante é quando a galera me para na rua e fala, Eu me organizei por sua causa. Essa é a melhor... Virou militante. Se organizou em partido, em sindicato, em coletivo. E como você... Como é que você sugere que a pessoa se organize assim? Cara, de qualquer forma. Porque a organização é a única arma que a gente tem. E eu levo 50 pontadas na cara pra falar isso, sabe? Eu quero que se foda. Ele falou cinco palavras ao mesmo tempo. Eu quero que se foda. E tu não entendeu nenhum, né, Vitus? Tá bem, assim, né? O Vitus vai sair daqui organizado. Eu vejo seus vídeos todo dia, tá? Ele vem mesmo, sem sacanagem. Só te descrever uma cena antes de você continuar falando gratificante, vou te explicar agora o que é. O seu trabalho fez isso, tá? Um dia a gente estava lá no camarim de um show e o Vitus estava realmente muito triste, real mesmo assim. E pro teu Vitus, o que foi, mano? Que tu tá triste desde aí? Aí ele falou assim... Ele não falou zoando. Ele estava realmente triste mesmo. Ele falou, pô, mano, a desigualdade social é muito foda, mano. Ele estava triste por causa disso. Sim. Aí eu comecei a rir. Eu ri muito porque eu falei, eu não estava esperando essa resposta. E ele não via isso pro Vitus antes dele começar a ficar assistindo o vídeo seu. Mas aí o que eu quero dizer é uma das coisas que diferencia os comunistas de demais pessoas de esquerda é que nós sempre propomos respostas. A gente nunca para na crítica. E a nossa resposta é a organização da classe. Sempre. Então, se você está com esse sentimento de apatia de que as coisas não tem como mudar e que o nosso destino é a nossa extinção como espécie porque hoje a gente, inclusive, bateu o recorde de temperatura, né? Eu acho que agora o Merece Torto porque ele foi inteligente de duas artes. Eu quero que se for... Da temperatura... Da temperatura, Ian. Não precisava. Até eu... Eu gosto de calor. Você não gosta de calor? Não. 2023 vai ser o ano mais quente desde que a gente começou a registrar. Ele não para, né? Ele não para. Não, mano. Essa aqui, você acha... Essa aqui é minha casa já. Mas continua, continue. Ainda bem que eu estou sem cabelo comprido para isso, né? É. Então, se você está com esse sentimento de apatia, a única saída é a organização. Então, ah, eu estou no... Eu sou secundarista. Grêmio. Grêmio. O que tem a ver futebol com o bagulho? Agora, já veio uma grande questão. A gente já soube de você da tatuagem. Esse aqui vai ser puro. Agora, Ian Neves, fale sobre a sua relação com o Yo-Yo. Eu fiquei sabendo recentemente através do TikTok. Realmente, a gente não é amigo, não. Vou parar de falar isso. Eu não sei nada. Você não me fala, não me falou nada. Eu fiquei sabendo pelo TikTok que você é mestre. Você é tipo um Jedi do Yo-Yo. Cara, tá ligado aquelas coisas que são tão nicho que você pode ser extremamente medíocre, mas para o resto da população parece que você é extraordinário. Sim. Para a galera do Yo-Yo em si, eu sou, tipo, muito amador. Assim, muito amador. Mas para quem não sabe... Para quem não sabe, parece tudo a mesma merda. Cara, isso é outra coisa que a direita gosta de pegar no meu pé, né? Não consegue falar da teoria. Para caralho, os caras... Não, fala de cabelo, fala do óculos. Não pode ter miopia, né? Está proibido ter miopia. Aí os caras falam também disso. Na verdade, não é que eu sou mestre nem porra nenhuma. Eu pratico desde 2005. Antes de você começar a terminar o que você está falando, chegamos no momento de descascar laranja, que é o momento que a gente vê como o nosso convidado descasca laranja. A gente vai julgar muito você com base em como você corta laranja. Enquanto você fala sobre o Yo-Yo. Eu corto laranja com descascador de batata. Ah, não. Eu estou achando incrível... Que porra é que está rolando aqui hoje? Eu acho incrível... Que porra é que está rolando aqui hoje? Não, não, pô. Que cada pessoa que vem aqui corta de um jeito diferente. E completamente diferente. E eu estou achando isso um experimento... Teve um que ele não sabe quando ele vai com essa laranja ele leva para a mãe dele. Ele é um adulto. Não, aí... Ele leva para a mãe. A gente quer ver como você corta mas aí eu assisti o episódio do Nando. Ele realmente fez muita questão de se humilhar, né? Não, aquilo foi... Foi feio. Então eu vou tentar... Como eu uso o descascador de batata, né? E nós temos apenas uma faca aqui. Porque se a gente soubesse que algum ser humano descasca laranja com o descascador de batata... Você é muito rebelde, né? Muito executivo, né? Você viu o descascador de batata Eu não aceito que esse descascador de batata seja explorado apenas na batata. O descascador de batata ele descasca a batata muito bem, mano. Vai funcionar na laranja. Ele funcionou. Funcionou perfeito na laranja. Isso que dá colocar rótulo nas coisas, né? Podia ser só descascador. Descascador, exato. Mas quando você vai comprar tá escrito de batata. Fica aí o rebranding, né? Rótulos só servem para atrapalhar a vida. Então como o Nando fez questão de se humilhar eu vou tentar descascar do pior jeito possível. E vou tentar superar ele na humilhação. Pode tentar ser pior que ele. Vou tentar ser pior que ele. na cabeça, assim. Eu vou tentar ser pior que ele. Por que os caras estão dizendo? Por causa da porra do meu. A galera da direita consegue me zoar por conta de eu porque eles não têm cacife para me combater intelectualmente. Então eles não conseguem falar dos meus vídeos no nível intelectual. E aí eles têm que falar da minha aparência têm que falar dos meus hábitos e dos meus trejeitos e coisa que o valha, né? Um deles pegar algum vídeo meu falando de alguma coisa teórica alguma coisa histórica nunca vi acontecer. E provavelmente não vai acontecer porque pra isso tem que estudar. E estudar é um negócio que dá muito trabalho. Eles não gostam muito não, viu? Hoje é só pancada. Mas eu cresci na periferia de São Paulo, né? Nunca fui pobre, né? Não estou me passando por algo que eu não fui. Mas eu cresci na periferia de São Paulo. Eu cresci em Perus, que fica na esquecida zona noroeste de São Paulo. Mas é porque, assim, a gente tem que explicar. Porque aí tu fala ah, não fui pobre. Não é porque tu morava num lugar que era muito pobre e aí você tinha o básico do básico e aí os pessoal ficavam te chamando de playboy. Era tipo isso? Na minha rua era o playboy porque eu tinha dois dois pais de chinelo diferentes. Tipo, eu era o dono do Playstation 1. Aí a molecada ia na minha casa jogar o Playstation 1, sabe? Ah, não. Você era... Então, lá na minha rua quem tinha o Playstation 1 era a gente chamava de playboy. Eu era alta classe, então, né? É, tá. Beleza. Eu era alta classe da periferia. Na quebrada, você era playboy. Mas você entende como funciona uma periferia. É igual ao caso do Vitush, que o pai dele alugava. É pior ainda o caso dele. O pai dele alugava vários videogames para os meninos jogarem. Fazia tipo uma lan house de videogame. Caralho, que extorsão, hein, mano? Isso é playboy. Isso é negócio extrair mais-valia aí do... Vai aparecer marxista falando Isso não é mais-valia, porque isso não é... É, os caras... É muito chato, velho. Como eu ficava muito sozinho, né? Porque eu sou filho único. Jogar ioiô é basicamente brincar de pegar sozinho, né? Você joga e ele volta para você sozinho. E aí, um negócio que realmente você era uma pessoa que não tinha amigos e vai brincar de ioiô... Super. Garante que você não vai ter amigos por muito tempo. Com certeza. É o tipo de hobby que vai afastar seus amigos. Com certeza. E foi o caso. Mas eu me apaixonei pelo bagulho. Pratico desde 2005. Aí eu comecei a fazer amigos de dentro da comunidade de ioiô. Aí sim. Que são amigos que eu tenho até hoje. E aí, eu comecei a participar dos campeonatos. Só que eu nunca fui uma pessoa competitiva. Então, no lugar de competir, eu sempre tive... Às vezes, não tem... Às vezes, tu é ruim. Eu tenho esse papo aí de... Eu sou ruim pra caralho. Não, isso não... Eu não sou competitivo, mas tu é só ruim. Não, pra subir no palco e pra ganhar, tem que treinar. Eu não quero treinar. Treinar é chato pra caralho, sabe? Eu queria me divertir, fazer os bagulhos lá e confraternizar só. E aí, eu me tornei o que ninguém quer fazer nos campeonatos, que é juiz. Achei que você ia falar que eu fui su. Não, não. Eu me tornei juiz dos campeonatos. Então, eu sou... Ah, tu virou juiz. Não, calma aí. Eu sou juiz dos campeonatos nacionais. Muita coisa de uma vez. Tem juiz de ioiô? Tem. Os campeonatos precisam de juiz, né? Mas de ioiô? Mas como é que funciona? Tem falta? Tem pênalti no ioiô? Tem falta? Tem falta? Tem desclassificação. Como é que tu é exposto do ioiô? Você sobe no palco, tem uma música de três minutos, você tem que jogar o ioiô sincronizado com a música em três minutos. Você é julgado em vários aspectos, parece um pouco ginástica artística. Ah, são vários juízes, né? São vários. É uma bancada de juízes, tem critérios artísticos e critérios técnicos. E aí, o máximo de juízes possível garante a neutralidade, porque é uma coisa um pouco que nem ginástica artística, é uma coisa que depende meio de quem tá avaliando, sabe? Como que você consegue ser desclassificado? Se a sua música tiver palavrão, já aconteceu várias vezes, de gente que coloca um rap pesadão, assim, um racionais, porra vagabundo, eles são conservadores, o pessoal do ioiô é conservador. Quem diria, hein, que o pessoal do ioiô é conservador, hein? Porque quem patrocina são as marcas de ioiô e é brinquedo, tem muita criança envolvida, então eles detestam o que tem. Você consegue ser desclassificado com o ioiô voando na plateia, já aconteceu também, já aconteceu na minha frente. De acertar a cabeça de alguém na plateia? É, tipo, a corda rompe e voa e acerta a plateia desclassificada na hora, não tem o que fazer. Mas a culpa não é do cara, é da porra do ioiô, mano. Te vira, mano. Preparar-se melhor e aí, cadê você agora? Cadê a empatia agora? Pelo trabalhador, pelo esportista? Não, mano. Agora é te vira. Esse bagulho assim. O ioiô, ele é liberal, hein, galera? O ioiô, liberal. É a meritocracia, né? Quando entra lá no palco, é a meritocracia. É uma palavra de nova, apesar do que ele falou. O quê? Meritocracia. Ah, foi ele. Também mais um. Foi ele que... Ah, isso aí foi isso, cara. Foi, foi isso. Mas aí, porra. Mas aí eu virei juiz e quando eu falo eu sou o juiz dos campeonatos nacionais de ioiô, a galera fala nem fudendo. É a primeira reação que tem, né? Sim. Primeiro que ninguém nem sabe que existe o amor. É, e é isso que é foda. Você falou, ah, eu considerava seu amigo e nem sabia disso. Eu já namorei menina que descobriu isso com, tipo, oito meses de namoro. Eu quase não falo sobre, porque... Não, mas pai namorado já descobriu. Não, ela descobriu a minha rebelia, assim. E esse papo de casar e na mão de mel na hora antes de tirar a roupa. Ela ia achar mais nada, tá ligado? Meu amor. Mas por que eu não falo? Porque quando eu falo eu jogo ioiô e coisas assim, a galera imagina aquele episódio do Chaves, né? Do maluco, assim, tirando o cigarro da orelha. É isso. Que é um negócio meio... Eu tô achando que é isso até agora. Não é isso. Não é isso. Exato. Eu falei, aqui a decepção é garantida. Porque quando eu falei pro Vituxo na coisa do ioiô, ele falou, ah, a gente faz os bagulhos do Chaves. Eu falei, eu não sei fazer essas porras. Eu não sei. Toda a referência do Vituxo se baseia em programa do SBT. Como é que pode, pô? Vai tomar... Mas eu achei uma boa referência. Essa referência é boa. Que é a referência que muita gente tem. Isso, 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 isso. E gente que é um pouco mais velha que a gente lembra da promoção da Coca-Cola da década de 90 que você trocava as tampinhas por ioiô. Ah, é verdade. E às vezes na escola vinha aqueles demonstradores de ioiô fazer promoção. Pega, você trouxe um case de ioiô? Eu tenho uma modesta coleção, né? Eu não sou dos mais acumuladores. Isso aqui parece um monte de deschavador, hein? Parece deschavador pra caralho, né? Parece muito. Eu fiquei sabendo como é que funciona o ioiô. Tem o ioiô que é mais fácil e o ioiô que é mais difícil? É, então, eles têm dois formatos. Esse aqui e esse aqui. Esse aqui chama imperial e esse aqui chama borboleta. Eles são pra categor... Esse aqui é responsivo. Ou seja, quando você joga ele volta. Esse aqui é irresponsivo. Peraí, peraí, peraí. Tem um tipo de ioiô que ele não volta. Sim. Você joga e ele fica lá. E ele fica. É só o iuô. Se você tá familiarizando com o vocabulário, quando você joga o ioiô e ele fica girando lá, a gente chama de... O que volta, o que eu usava, o que voltava, já não voltava. Mas calma. É, aí é um problema de habilidade. Mas quando você joga e deixa ele rodando lá, a gente chama isso de dorminhoco. Não sei se você lembra disso. Óbvio que não. Exato. Aí, ó. Tem gente aqui que sabe. O Tiago... Tem gente aqui, uma pessoa e é o mais nerd de todos. Qual que é a ideia? A ideia desses ioiôs que não voltam é maximizar o tempo de dorminhoco, que é o tempo que ele fica girando na ponta da corda. É muito difícil. Eu acho que merecia uma torta. Essa coisa menos... Maximizar é foda. Maximizar é foda. No ioiô, tu meteu maximizar no ioiô. Eu acho que merece uma torta só pelo ioiô. Traz aí. Só pelo ioiô. Isso eu concordo. É. A maior parte das pessoas não conhece esse tipo porque essa tecnologia só surgiu por volta de 2000 ou 2001. Ah, é recente, então. É super recente. Então, qual que é a grande diferença? Foi pra deixar mais difícil? Foi pra deixar ele mais versátil. Versátil pode? Pode. Tá, foi pra deixar mais versátil. Pra possibilitar manobras mais complexas, né? E qual que é a grande diferença? Ele tem um rolamento no meio igual a skate. Dá até pra ver aqui, ó. É verdade. Esse rolamento é o que possibilita ele ficar girando mais tempo e que faz com que as manobras sejam mais complexas. Agora, eu te pergunto uma coisa. Quanto você acha que custa um desse aí? Ah, eu vou botar aqui sendo generoso. 50 conto. Conto em que moeda? Esse aí que tá na sua mão custou 190 dólares. Peraí, peraí, peraí. Você é comunista e você... Eu ganhei de presente. Ah, que bom. Que bom. Porque se você é comunista e tá gastando dinheiro você não pode. Eu só... Você não pode nem pagar aluguel. Você é a pessoa que foi criticada na internet porque pagava aluguel. Eu sou crudívoro, né? Eu não cozinho minha comida porque eu teria que pagar o gasto, né? Eu só vivo de doações. Todas as minhas roupas são doadas. O caça. Eu já vi você caçando. Caçar, sim. Caçar rato, pombo. Muito pombo. E quando não tem aí vai inseto mesmo, né? Porque o comunista é exatamente isso, né? Ele não pode ter dinheiro não pode gastar as coisas. Não, e tudo que ele tem ele divide em dois. Quero três muito boas. Faz a primeira. Um movimento muito foda aí que você sabe fazer. Tem pressão, cara. Nossa, aí tipo... É que nem falar conta a piada aí. Conta a sua melhor piada. A melhor que você tem. Você tá querendo comparar meu emprego com o ioiô? Tô. É porque a maior parte das pessoas não imagina que a gente faz truques de corda. Faz barulhinho ainda, pô. É que ele tá girando, né? Barulhinho muito alto. Então, é... E esse é o ioiô que não volta? É, se eu puxar ele não volta. E como é que faz pra fazer ele voltar, pô? Tem que fazer uma manobra específica. Porra, tô fazendo tudo isso tu me deu merda dos ioiô ainda? O quê? Perante a outra galera tu me deu... Tu me deu o bostrão da galera? Tipo, tu não é bom? Sou, sou, né? Isso aqui... Tem gente que faz melhor que isso. Você não tá nem ligado, né? Eu sou bem amador. E eu cometi vários erros aqui que a galera do ioiô vai... Vai gongar, né? A galera do ioiô realmente deve ser meu público. Ah, eles realmente vão me atacar. Não, eles assistem todas as porra que aparecem. Então, é... Ixi, eles vão ficar tipo ó lá, você errou. Agora faz uma final aí só pra acabar brabo. E agora chegou um novo quadro aqui desse programa que é o quadro pra deixar você mais feliz que não tem nada melhor pra deixar a gente feliz com a nossa vida de merda que é encontrar com alguém que tem uma vida de merda maior ainda do que a nossa. Com o objetivo de deixar a vida de vocês mais feliz eu trouxe aqui agora uma pessoa que normalmente eu era a pessoa que contava histórias tristes para meus amigos ficarem mais felizes com as próprias vidas porque a minha era bem merda. Agora eu conheci uma pessoa um comediante que é um amigo nosso que tem histórias bem piores então todo o programa ele vai contar aqui uma história rapidamente que é pra você ver como a sua vida é boa. Então chegou agora o nosso quadro Que História Triste É Essa Pedro Paulo? Minha mãe ela começou a trabalhar muito cedo então ela tinha medo de eu virar vagabundo e ficar dentro de casa. Aí ela sempre dizia vá trabalhar eu disse mãe eu tenho 8 anos ela não quer saber você tem que trabalhar pra botar as coisas dentro de casa. Mas como todo trabalhador precisa de um momento de lazer então eu consegui juntar o dinheiro e ir pra um karaokê que tinha lá perto de casa e quando eu cheguei lá você botava uma ficha você tinha direito a cantar duas músicas e quando eu cantei a primeira veio um amigo meu e queria cantar a minha música aí eu fui e disse não você não vai cantar a música aí ele foi tomou o microfone de mim deu humor na minha casa por causa de um karaokê e eu fui pra casa minha reação foi minha mãe disse que não é pra eu brigar na rua então eu vou pra casa aí eu não bati com ele eu disse tá bom canta aí a música que eu vou pra casa aí cheguei em casa minha mãe disse meu filho a vida às vezes vai bater em você mas vai dormir que amanhã você tem que trabalhar eu disse tá bom mas fica assim não amigo toma um ioiô de presente pra você viu palmas pro Pedro Paulo gente valeu vamos para o bloco agora do quadro elogio forçado esse aí eu vi eu falei caralho se eu tiver que fazer isso vai dar merda não mas é nada além do que você tem que você já faça entendeu não vai te dar tanto problema igual a sua própria carreira vai te dar antes de começar a sua laranja tu realmente é não eu não fiz o trabalho completo você come a laranja de jeito não é possível não é morder que nem maçã assim ó casca tudo é pra dar aquele amargor assim pra pro sabor ficar mais mas realmente tu até agora tu foi o pior parabéns beleza esse era o objetivo vamos lá primeiro Bill Gates elogio ali cara o Bill Gates ele tem o fichamento policial mais bonito que eu já vi na minha vida quando ele foi fichado por excesso de velocidade ele tirou a foto belíssima ele já foi preso por andar rápido ele gostava de andar rápido rico gosta de quebrar regra porque é só pagar mas o Bill Gates tem cara de que ir andando rápido demais não ele gostava de comprar carro foda e ficar correndo próximo aqui elogio a Disney nossa aí forçou a barra pra caralho que eu acho que o negócio assim nem quando eu era eu acho que a Disney proporcionou a Disney proporcionou muito entretenimento pra Alissa Manoela nos momentos muito difíceis da vida dela todo ano ela ia pra Disney todo mundo sabe disso não tem milho na Disney fica fácil pra ela ser feliz mal sabiam o que ela tava passando todo ano ela tava lá com um namorado diferente na Disney sorrindo e parecia que ela tava muito bem elogio forçado a taxação de pequenas fortunas taxação de pequeno quanto que é pequeno? quanto que é pequeno? me dá aí pequeno o que acontece pobre é taxado todo dia de alguma forma eu quero que você elogie essa taxação de pequenas fortunas porra é um mecanismo macroeconômico de forçar o curso da moeda você falou duas palavras duas palavras que o Vitucci não sabe macroeconômico ele não sabe o que é nenhuma delas isso aqui é culpa do Humberto Matos inclusive eu tô na carência né tá na carência a taxação aí de pequenas fortunas que é o nosso bom e velho ICMS que taxa a porra toda que a gente consome é um mecanismo muito eficiente pra enxugar liquidez e forçar o curso da moeda e é isso é pra isso que a taxação serve sem taxação a economia não funciona a economia é capitalista isso aí vai ter corte vão jogar muito nos grupos pode jogar eu já fui cancelado por isso também já foi também já porque eu falei que a nível federal o governo não é financiado por impostos que é um mito liberal que eles falam o dinheiro do contribuinte vocês já ouviram isso em todo lugar o dinheiro do contribuinte vai pro Bolsa Família o dinheiro do contribuinte vai pra não sei o que o Brasil emite moeda o Brasil tem moeda soberana o estado não precisa dos seus impostos pra se financiar não é pra isso que o imposto serve você quer que ele se preocupasse não, é porque eu tô na dúvida assim, vai merecer uma tortada eu tô em carência, caralho é verdade, ele pode é verdade elogio forçado da MBL esse é o quadro, meu amigo é assim, você não pode pular mais não você quis pular mais de boa eu sabia que ia vir um negócio desse nível, velho caralho, da MBL elogio forçado é eu tô fritando eu nunca usei tanto da minha cognição na minha vida assim, pra tentar pensar num elogio a cobra é essa é uma coisa que você não tem o implante de cabelo do Arthur Duval deu certo caralho mamãe, implantei mamãe, implantei último elogio forçado Franca Guiá quem que é Franca Guiá? eu não como você vai lutar pelos trabalhadores pela classe trabalhadora se você não sabe quem é Franca Guiá? me dá uma dica ela é o morango aqui do nordeste o cãozinho do teclado você não sabe quem que é Franca Guiá? eu não, pô eu tinha um cabelo parecido com o seu, inclusive ah é? eu tenho ainda Franca Guiá virou deputado é um bagulho desse, não foi? é acho que é daí que eu conheço o nome, então mas da música mesmo, caralho qual CDF você tem que ser pra conhecer o Franca Guiá deputado mas não conhecer o Franca Guiá cãozinho dos teclados é isso? é que eu acho que eu não sou um grande frequentador de rala coxa assim, pra ouvir esse gênero rala coxa Franca Guiá tu não conhece vai ficar teu exercício beleza você vai numa live tua quando chegar no final vai ter gente que vai conseguir pegar isso e conseguir criar uma história de que eu não tenho consciência de classe porque eu não conheço o Franca Guiá vai surgir eu falei nosso público é o pior é, não, mas vamos falar uma vez eu falei que eu não conhecia a GQ e falaram que eu era xenofóbico beleza pode ser vai acontecer com certeza eu te desafio aí você vai no dia que esse vídeo sair no ar você vai no final da tua live você dá suas aulas tu fala seus negócios inteligentes você vai fazer assistindo um clipe do Franca Guiá perfeito Morango do Nordeste Morango do Nordeste vai ter que a próxima vez que a gente se encontrar você vai ter que saber muito sobre o Franca Guiá aqui, viu eu vou investigar eu vou fazer um vídeo ensaio porque odiamos o Franca Guiá pode ser na série lá por favor próximo quadro agora o último quadro é o comunista o quê? que eu não faço ideia do que é porque eu não leio antes o roteiro quando me mandam Vituxo explica esse quadro isso aqui não sei se você percebeu o Vituxo cria os quadros pra ele aparecer é a verdade é tipo assim de verdade ele cria os quadros pra ele aparecer ele tem o poder na mão olha isso aqui Vituxo explica esse quadro criar uma parada pra ele aparecer o Ian passou pra mim uma música que ele gosta bastante ele vai explicar agora que vai ser a última tortada sua do programa a música escolhida do Ian foi o Lepo Lepo qual o motivo olhando pra câmera da verdade é isso aí eu tô parafraseando o Pissirico segundo o grande poeta Pissirico o Lepo 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 é um grito é o Márcio Vito o nome dele é Pissirico não tu tá achando que Pissirico é uma pessoa? não é o nome do maluco? não mas vai mas todo mundo aqui sabia disso ou só eu que não sabia? todo mundo sabia vai tomar no cu o que todo mundo sabia mas vocês combinaram essa porra o que eu não sabia né o cara do Lepo 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 não sabia quem diria né Pissirico parece muito o nome de uma pessoa não pode dar o cara tava achando que Pissirico era uma pessoa mas explica Pissirico não é uma pessoa velho eu acho que vocês estão fazendo vocês estão de caô o Lepo Lepo é um grito anticapitalista citando o grande Pissirico que é o meu ídolo que você achava que era uma pessoa eu ainda acho vocês não vão me convencer do contrário ninguém vai me convencer que aquele bonequinho de toca verde não é o Zelda ninguém vai me convencer do contrário não 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 calma aí pera o Zelda não é o cara do toca então agora estamos aqui mais uma vez num quadro que o Vitucci inventou só pra ele aparecer e a Neves fora de contexto então eu não sei o que se trata então pode começar aí é vamos lá cantar Lepo Lepo e dançar também você vai me pagar também? Vitucci tá transformando isso aqui eu já não sei o que fazer duro pé rapaz com salário atrasado eu não tenho mais pra onde correr já fui despejado o banco levou meu carro agora vou compensar com ela será que ela vai me querer? agora vou saber a verdade se é dinheiro ou se é amor ou publicidade eu não tenho carro não tenho trafiento e se ficar comigo é porque gosta do meu rá 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 e lepo lepo se deixar na mão do Vitucci essa merda aqui vai virar um programa do Ratinho e aqui tá a charge do nosso amigo Ítalo que é ele o Ian Neves escrito tatuagem 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 porque tá amarelo ah esse é o Chantilly ah só vamos vencer se nos organizarmos coletivamente eu levo quantas tortes na cara essa eu gostei essa aqui eu gostei frase de efeito cara ele botou a seta torta mas apareceu muita coisa errada essa imagem agora não sei se você o que é Golden Shower exatamente está aqui o que é Golden Shower eu fui Yoyo Neves se não existir Yoyo no comunismo eu viro liberal aí fizeram um olho tá adaptado adaptado mas o sentido foi preservado é isso então você vai ganhar de presente muito obrigado agora esse é o momento a gente acaba o programa com você falando aí pô seu Instagram rede caso você quer dar um fazer um discurso breve aí deixar uma mensagem pras pessoas isso é o momento mas seja breve porque senão a gente vai ficar irritado o recado é se organize leia a laning e as minhas redes todas são História Pública menos o Instagram que é História Pública underline porque alguém já tinha o meu nome então vai subindo os créditos aí muito obrigado por ter vindo tamo junto e em breve vídeo do Ian Neves no meu canal tá no meu canal responde no WhatsApp respondendo você acha que esse é o momento de prazer esse aqui vai Tchau, tchau.